Oi meninas, estou de volta para contar o... opa, estou arrumando aqui a minha câmera. Eu vi que o outro vídeo não ficou muito legal. Pronto, vou deixar assim. Voltei para contar o resto das novidades que eu tinha e que eu ia contar para vocês, tá? Eu consegui uma consulta com uma médica homeopata, como eu já vinha pesquisando e contando para vocês lá no grupo. Porque eu não lembro o nome da menina, mas alguém compartilhou algum artigo sobre dois remédios... Não sei se dá para chamar de remédio, né? Dois, sei lá, homeopáticos. Vou só chamar de homeopáticos. Que ajudam bastante na questão de ovulação, fertilidade e tudo mais, né? E como eu tenho evitado muito tomar... Evitado muito não, eu não estou fazendo nada sem alguma orientação médica. Eu tenho um pouco de medo. Às vezes eu penso assim, na hora eu até me empolgo quando eu vejo para... Que alguém que usou e que o de cara funcionou e não sei o que lá... Na hora eu me empolgo, mas eu pensei assim, não, não vou me arriscar porque cada organismo é um organismo. De repente para mim pode dar errado, pode piorar o que já está ruim. Então eu acho melhor sempre ter acompanhamento médico. Então alguém compartilhou no grupo sobre esses homeopáticos. Eu me interessei porque eu acho que é um negócio mais natural, né? E mesmo assim eu não tomei por conta própria. Paguei uma consulta particular com uma homeopata. Paguei 150 reais na consulta. Mas foi super bacana. Eu fiquei lá no consultório dela praticamente por uma hora. Ela me perguntou bastante coisa. E no fim das contas ela me passou um tratamento de 3 meses com 4 medicamentos. Vou contar aqui para vocês o que é cada um, como que eu estou tomando. Não totalmente em detalhes porque eu não quero, sei lá, dar ideia para ninguém aí sair tomando medicamento. Por mais que seja homeopático, mas por conta própria, né? Então vamos lá. Ela me receitou 4 medicamentos. Os dois que eu queria, que era o que a menina do grupo compartilhou e que eu achei super interessante para que servia. Que um deles é o foliculínum, tá? Que ele é para... Aqui, depois eu achei um artigo no outro blog também de maternidade. Que falava assim, sobre o foliculínum é para favorecer a fecundação. E aí também ele fala assim, que é uma alternativa ao estrogênio. E foi criado para ajudar as mulheres com uma variedade de problemas menstruais e físicos. Ele também pode ajudar a tratar problemas emocionais. Então como eu estava bem deprimida, ele... Meu! Ele descreve aqui alguns sintomas que era exatamente o que eu estava sentindo. Então o foliculínum, ela me receitou. E o foliculínum eu tomo do primeiro ao décimo quinto dia do ciclo, duas vezes por dia. Aí, além do foliculínum, ela me receitou um que eu não conhecia, tá? Que foi o luteínum. Deixa eu abrir aqui, que esse está no celular aqui. Então o luteínum, ele é utilizado para os seguintes casos. Problemas na menopausa, hiperprogesteronemia, que eu não sei o que que é. Produção insuficiente de progesterona, baixos níveis de estrogênio, síndrome pré-menstrual com peso, depressão, dores de cabeça e enxaquecas e acne causada ou agravada por problemas hormonais. Então esse luteínum, eu tomo do décimo sexto ao trigésimo dia, também duas vezes por dia. Tá? Na segunda metade do ciclo. Aí a doutora me explicou que se eu tiver tomando luteínum, descer a menstruação, é pra eu pausar o uso do luteínum, esperar parar a menstruação e depois continuar. Ela disse que não tem uma regrinha assim como os medicamentos alopáticos, né? Os indutores de ovulação, que tem que ser do dia certinho, até o dia tal do ciclo tem que tomar. Ela disse que não tem esse tipo de regra assim muito rígida. E além desses dois, ela me receitou o outro que eu queria, que é o ovarínum, tá? Que ele é pra regular a ovulação e os ciclos menstruais, que é o que eu mais precisava, porque os meus ciclos estavam muito longos, né? E esse é pra eu tomar direto nesses três meses de manhã. E o outro que eu estou tomando é uma tal de tuia, que é pra eu tomar também direto nesses três meses na parte da noite. Que esse, pelo que eu pesquisei, eu até não tenho a relação aqui, uma explicação em texto, mas pelo que eu pesquisei, ele é mais pro emocional mesmo, porque eu expliquei pra ela, né, a questão da minha ansiedade, dificuldade pra emagrecer e a minha depressão, porque eu ainda não consegui consulta com a psicóloga, mas como ela deve ter entendido que realmente era, ela me receitou esse. Então, por enquanto, meninas, é somente esse tratamento que eu vou fazer. Continuo com o ácido fólico, continuo com a minha levotiroxina, pra deixar os hormônios da tireoide bem reguladinhos. E eu tô lá com o meu armário com quatro vidros enormes de homeopáticos, mas eu tô muito contente, tô muito animada, tô assim, bem confiante e tranquila. Porque assim, como eu falo pra todo mundo que vem aquele papinho, ah, relaxa, na hora certa vai acontecer e não sei o que lá, porque assim, eu não tô ansiosa em engravidar, eu fico ansiosa é por não ter um controle do meu ciclo, por ele ser todo bagunçado, e eu senti que não tá certo, sabe? Por isso que eu invejo quando as meninas ficam postando lá no grupo, ah, a Amy apareceu, a Amy apareceu, e elas ficam desesperadas, e eu, ah, como eu queria que a minha aparecesse, né? Quando eu não estivesse grávida. Mas, enfim, né, a gente, aquela historinha, né, a grama do vizinho sempre é mais verde. Mas, meninas, eu acho que é isso, então eu tô muito contente, muito animada, vou fazer esse tratamento que vai fechar mais ou menos, se acontecer de, se a minha menstruação vier mesmo só depois de terminar a fase do luteíno, luteíno, eu calculei que até antes do Natal, por aí, eu já vou ter terminado esse tratamento. E pelo que eu vi também, muitas meninas que fizeram tratamento só com o foliculínum e o ovarínum, agora não sei se é ovarium ou ovarínum, ovarínum, no primeiro mês, tipo assim, começaram o tratamento num mês, no outro mês conseguiram engravidar. Eu não tô com isso muito na cabeça, mas, não sei, eu sinto que, assim, se me regular, se se os meus ciclos ficarem certinhos, já vou ficar muito feliz, já vai ficar mais fácil de tomar outras atitudes que possam favorecer a gente conseguir o nosso neném, tá bom? Então, um beijo pra vocês mais uma vez, e espero em breve ter mais coisa pra compartilhar e aí eu posto vídeo pra vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo.